Padre Miguel, Padre Miguel, feliz de quem penetra em seu mistério Padre Miguel, minha mina preciosa, meu mistério Padre Miguel, Padre Miguel, e os gloriosos que marcaram a trajetória de seus heróis Em uma cultura com sua história e suas tradições Padre Miguel, com o tema de seus poemas e os desafios de forma de sua linda poesia Vem Padre Miguel, com sua ausadia, na cor verde e branca, são o limite entre a realidade Os gloriosos que marcaram a trajetória da independente de Padre Miguel, permanecem vivos Na forma de suas lindas poesias, do tema e de seus poemas Nas várias formas da arte, a beleza se manifesta na harmonia de Padre Miguel São o limite entre a realidade da comunidade Zona Oeste Padre Miguel, Vila Vintei, tem uma cultura com suas histórias e tradição Que permanecem viva na forma de lindas poesias e harmonia Que Padre Miguel tem com seu samba e a comunidade Zona Oeste, Vila Vintei, tem Padre Miguel Padre Miguel, Padre Miguel, feliz de quem penetra em seu mistério Padre Miguel, minha mina preciosa, meu império Padre Miguel, e os gloriosos que marcaram a trajetória de seus heróis Em uma cultura com sua história e suas tradições Padre Miguel, com o tema de seus poemas Eu desafio de forma de lindas poesias Vem Padre Miguel, com sua alzadia Na cor verde branco, são o limite entre a realidade Gloriosos que marcaram a trajetória da independente de Padre Miguel Permanecem vivo na forma de suas lindas poesias Do tema e de seus poemas Nas várias formas da arte, a beleza se manifesta na harmonia de Padre Miguel São o limite entre a realidade da comunidade Zona Oeste Padre Miguel, Vila Vintei, tem uma cultura com sua história e suas tradições Que permanecem vivas na forma de lindas poesias E harmonia que Padre Miguel tem Com seu samba e a comunidade Zona Oeste Padre Miguel, Vila Vintei, tem Padre Miguel, Padre Miguel Feliz de quem penetra em teu mistério Padre Miguel, Padre Miguel Minha mina preciosa, meu império Padre Miguel, Padre Miguel Feliz de quem penetra em teu mistério Padre Miguel, minha mina preciosa, meu mistério Na harmonia que Padre Miguel tem com seu samba É a comunidade Zona Oeste, Padre Miguel Vila Vintei Padre Miguel, Padre Miguel, minha mina preciosa, meu império Minha mina preciosa, meu império Padre Miguel, Padre Miguel, tem seu samba E sua comunidade Zona Oeste, Padre Miguel Vila Vintei Padre Miguel, Padre Miguel, com a cor verde e branca São o limite entre a realidade Com seu samba e a comunidade Zona Oeste, Padre Miguel Vila Vintei Padre Miguel, Padre Miguel, feliz de quem penetra em teu mistério Padre Miguel, Padre Miguel, minha mina preciosa, meu império Padre Miguel, Planeta Obrigado.